Música Bom dia, feliz sábado Que alegria nós podemos continuar aqui neste sábado Continuar a estudar a palavra de Deus Daqui a pouco nós teremos um programa sobre família Mas antes disso a gente gostaria de abrir a Bíblia aqui também E temos mais uma reflexão bíblica Para que nós possamos continuar na presença de Deus Gostaria de lhe convidar a fechar os seus olhos Para que nós possamos orar mais uma vez pela mensagem desta manhã Senhor Deus nosso Pai, louvado e agradecido seja o teu nome Nós lhe agradecemos pelo dom da vida Que mais uma vez se renovou em nós nesta manhã Nós lhe agradecemos porque mesmo não podendo estar todos aqui no tempo Nós estamos juntos porque nós temos um só Pai, um só Deus, uma só fé, uma só doutrina E consequentemente uma mesma esperança Nós lhe agradecemos porque o Evangelho chegou a cada um de nós Nós queremos lhe pedir que continue fortalecendo a nossa fé Para que nós possamos vencer as dificuldades E em breve estamos contigo nas nações celestiais Agora que a tua palavra será aberta Queremos lhe pedir que abra o nosso coração e o nosso entendimento É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém Eu quero cumprimentar a você que está aí nos assistindo pela internet Normalmente quando um é transmitido ao vivo Estão todos na igreja e alguns pela internet Hoje a situação se inverteu Nós somos alguns aqui na igreja e praticamente todos aí pela internet Mas o nosso feliz sábado Eu acompanhei aqui os comentários Mando um abraço aqui para todos os irmãos que estão nos assistindo Eu vi aqui que a Maria França mandou um abraço para mim Ela pediu para mandar um abraço para mim Mas estou dizendo que eu já vi aqui o comentário Muito obrigado Obrigado a todos Que Deus possa estar com você Com a sua família Nesta manhã de sábado Neste dia de sábado E por toda a sua vida Eu quero lhe convidar agora Nesses poucos minutos que teremos aqui na frente Abrir a sua vida no livro de João João capítulo 11 João é o livro do quarto evangelho Capítulo 11 João capítulo 11 é uma história interessante Uma história que você conhece É uma história de um milagre Você sabe que quando Jesus esteve aqui nesta terra Ele realizou muitos milagres Quantos foram a gente não sabe O próprio João Autor desse livro Que relatou esse milagre Ele disse lá no capítulo 21 Que quando Jesus esteve aqui nesta terra Ele fez tantas coisas Mas tantas coisas Que se tudo que ele fez pudesse ser escrito Os livros que seriam escritos Não caberiam no céu de tanta coisa que ele aqui realizou Nós não sabemos quantos milagres Jesus realizou Mas nós sabemos Quantos estão registrados na palavra de Deus Quantos milagres estão registrados na Bíblia? Será que alguém sabe aí? 35 milagres 35 milagres estão registrados na palavra de Deus Apenas um dos milagres de Jesus Está registrado nos quatro evangelhos Qual foi? Você sabe, coloca aí no comentário Qual foi? Foi o milagre da multiplicação de pães e peixes É apenas uma curiosidade Mas o milagre que você tem aí em suas mãos No capítulo 11 do livro de João É um milagre bem interessante Esse é considerado por muitos O maior milagre de Jesus É uma ressurreição Dentre os 35 milagres de Jesus Três foram ressurreições Três Mas este, capítulo 11 de João É considerado por muitos O maior milagre de Jesus Afinal de contas Esta não era uma ressurreição comum Se é que existe uma ressurreição comum Mas é que nas outras situações A pessoa havia falecido Há pouco tempo Ou no dia anterior Mas nesse momento Lázaro já estava morto Há quanto tempo? Você diz aí na sua casa E a igreja diz aqui Quanto tempo? Quatro dias Não era uma situação comum Para aquela época Porque existia Uma crença Uma crença não bíblica De que quando uma pessoa lovia A alma permanecia ainda Próxima do corpo Por até três dias Mas no quarto dia Já não havia mais possibilidade Porque a alma já havia ido embora Veja Esta era uma crença Não bíblica A Bíblia nunca disse isso Mas muitos ali Naquele auditório de Jesus Até que acreditavam nisso E parece que Jesus Estava querendo dizer Até mesmo para estes De que para Deus Não existe Impossível Vocês escutam o que eu falei? Para Deus Não existe Impossível Aquela situação Que estava perdida Não fugiu ao cuidado de Deus Na verdade, queridos Nada foge ao cuidado de Deus Não existe situação Sem esperança Que não tenha O cuidado de Deus Muitas vezes A gente percebe Que Deus age Na nossa impossibilidade Existe até um jargão No cristianismo Que diz assim A impossibilidade do homem É a oportunidade De Deus E quantas vezes E não raro Nós percebemos Deus atuando Na nossa vida No limite Da impossibilidade Mas a verdade É que para Deus Não existe Impossível Um homem que já estava morto Há quatro dias Para Deus Era possível Uma pessoa que já esteja morta Há três mil anos Para Deus É possível Ele vai ressuscitar a todos Quando ele vier aqui Neste mundo Uns para morar com ele Nas nações celestiais E outros Para o destino Que eles mesmos Escolheram Mas a história Que nós temos aqui Para estudar Nesta manhã Nesta breve reflexão É uma história Bem conhecida Tenho certeza Que você conhece a história Era uma família Marta Maria E Lázaro E eles eram Amigos de Jesus Não porque Jesus Tivesse escolhido eles Preferencialmente Para ser amigos deles Mas é porque Toda vez que Jesus Passava Um detalhe Era naquele lar Que Jesus Encontrava Um lar aberto Um lar acolhedor Uma família Que gostava De receber a Jesus Jesus gosta De entrar Em todas As nossas casas Jesus não escolhe Uma outra casa Ele entra Na casa Que é receptiva Ele entra Na minha Ele entra Na sua casa Na verdade Ele quer entrar É a casa De todos nós Porque ele não Faz a excepção De pessoas Mas como eles tinham Um lar tão aberto Tão receptivo Jesus se tornou Um amigo deles Jesus se tornou Íntimo Daquela família Mata Maria Lázaro Mas Certa vez A crise Bateu a porta Daquela família A doença Bateu a porta Daquela família Lázaro adoeceu Aquelas irmãs Cuidaram de Lázaro Fizeram tudo Por ele Mas a doença Não melhorava E elas Perceberam Que o pior Estava No dia E naquele momento Elas tiveram Uma ideia E elas Mandaram O mensageiro E o mensageiro Elas mandaram O mensageiro Até Jesus Para dizer assim Olha Vai lá Busque Jesus Porque se ele estiver Aqui Se ele estiver Aqui Lázaro Não irá aparecer Porque ele tem O poder De curar a Lázaro E o mensageiro Foi E o mensageiro Encontrou Jesus E a história Nós conhecemos Que Jesus fez Jesus vai correndo Então Não foi isso Não foi isso Versículo 6 João 11 Versículo 6 Quando Pois soube Que Lázaro Estava doente Ainda se demorou Quanto tempo Dois dias No lugar Aonde Estava Que coisa Que Deus Eu fico pensando O que aquela família Pensou Mas eu preciso dizer Para você Nesta manhã Que Deus tem o tempo Certo De todas as coisas O tempo de Deus Não é o nosso E mais O tempo de Deus É sempre O melhor Aquelas irmãs Queriam que Lázaro Fosse Encontrar com elas Para levar A cura De uma doença Mas quando Jesus Chegou Ele trouxe a vida O tempo de Deus É sempre o melhor Nós somos ansiosos Nós somos preocupados A gente não gosta De esperar Não é verdade? Realmente esperar É muito ruim É muito ruim Esperar Mas nós vivemos Num mundo de pecado Deus prometeu Que Ele em breve virá E nós precisamos Esperar com perseverança Assim como aquela situação De crise Vivida por aquela família É um exemplo Da situação de crise Que todos nós Também enfrentamos Na nossa vida De certa forma Todos nós Passamos por um momento De crise Na nossa vida E nesse momento É que nós esperamos Pela atuação De Deus Em nossa vida Eu quero dizer Para você Melhor é aquilo Que nós esperamos Ou melhor Melhor é aquilo Que Deus faz Em sua vida Enquanto você espera Do que é aquilo Que você Tanto deseja Sabia disso? Porque enquanto você espera No tempo de Deus A sua vida vai sendo Transformada A sua fé vai sendo Fortalecida O seu caráter O seu caráter vai sendo Construído Para que um dia Você possa estar com Ele Nas nações celestiais Que coisa maravilhosa O tempo de Deus Não é o nosso Eu preciso dizer isso Para você nessa manhã Porque de repente Você está preocupado E ansioso Porque você está orando Você tem pedido Assim como Marcos e Maria Você tem pedido Uma resposta Mas por algum motivo Você talvez Não esteja recebendo Eu quero te dizer Que Deus sempre responde Não sempre no nosso tempo Não da forma Como nós gostaríamos Mas Ele sempre responde Ele sempre responde Porque o tempo dele Não é o nosso Mas passado aquele tempo Jesus foi Passado aquele tempo Lázaro faleceu Como a história nos mostra Mas ainda assim Jesus foi Olha que coisa interessante E na hora que Jesus Está chegando ali na cidade Marta vai ao encontro Ela diz Senhor por que o Senhor Não veio Por que o Senhor Não veio Se o Senhor Estivesse aqui Lázaro Teria Sobrevivido Mas o verso 4 Nos diz algo interessante Porque antes mesmo De Jesus ir Os discípulos Estavam ali falando Com Ele E aí Olha só Que coisa interessante Ao receber a notícia Disse Jesus Esta eternidade Não é para a morte E sim para a glória De Deus A fim de que o Filho De Deus Seja por ela Glorificado Eu já disse Que o tempo de Deus Não é o nosso Agora eu quero dizer Para você Que Deus não vê Como o homem Vê Jesus virou Para os discípulos E disse assim Olha Aquela Infermidade Não é para a morte E sim para a glória De Deus Enquanto todo mundo Olhava para Lázaro E via a morte Jesus olhava para ele E via a glória Porque a forma de Deus ver É diferente da nossa Talvez por isso As grandes derrotas Deste mundo Muitas vezes São vitórias por Deus Muitas vezes Quando o mundo Olha para você E diz que você É um derrotado Talvez porque você Não pode passar de ano Ou porque preferiu Guardar o sábado De repente você Perdeu o emprego Porque quis ser honesto Seguir os princípios bíblicos Na visão do mundo Derrota Na visão de Deus Vitória Porque Deus Não vê Como o homem Vê Todo mundo Olhava para Lázaro E via a morte Mas Deus Olhava para Lázaro E via a Vida Às vezes Alguém olha para você E de repente Vê o seu pecado Vê o seu erro Vê os seus erros As suas falhas Diz que você Não serve mais para nada Mas eu quero te dizer uma coisa Deus vê o que há de melhor Para você Porque Deus Ele vê A glória em cada um de nós O nome dele Sendo glorificado Em cada um de nós Não importa as circunstâncias Porque a nossa vida Aqui neste mundo É uma vida Apesar dele É uma vida Que nós devemos Ver para louvar E agradecer O nome de Deus Mas a história Continua O nosso tempo É curto E eu gostaria De avançar Porque há uma lição Que nós gostaríamos De tirar aqui Na sequência do texto E eu gostaria De ler com você Aqui a partir do verso 34 Quando Jesus Pergunta então Ou melhor Verso 33 Quando Jesus Então Ele chora Ele chora Porque Lázaro Havia falecido Olha o que diz o verso 33 Jesus Vendo a chorar E bem assim Como os judeus Que o acompanhavam Agitou-se O seu espírito E se comoveu E perguntou Aonde o sepultaste Eles porém O responderam Senhor Vem e vê Verso 35 Jesus Chora A morte de Lázaro Aqui Significa também O sofrimento De todo esse mundo De pecado Deus se compadece Com cada um de nós Deus chora Quando nós também Choramos As vezes a gente Quando chora Em uma situação De crise Em uma situação De provação Nós pensamos Somos tentados A pensar Que Deus vai estar conosco Mas se nós pudéssemos Ver Enxergar Além das lágrimas Nós veríamos Os braços Fortes De Deus Para que nós possamos Nos apegar a eles Para que nós possamos Passar por esse momento De provação Porque assim como Jesus amava Lázaro Assim como Jesus chorou Por Lázaro Jesus ama A cada um de nós E ele ficou Por culpa dessa Também Com o nosso sofrimento Mas o texto Continua e diz assim Então disseram os judeus Vê de quanto o amava Mas alguns questionaram Não podia ele Que abriu os olhos Ao cego Fazer com que esse Não morresse Jesus agitando-se Novamente em si mesmo Encaneou-se Para o túmulo Era esse uma bruta Cuja entrada Tinha um poço Uma pedra Então Ordenou Jesus Tirai A pedra Que ordem Interessante Jesus estava aqui Agora diante Daquele que seria Considerado por muitos O seu maior milagre Ressuscitar uma pessoa Jesus ia ressuscitar A Lázaro Se ele podia Ressuscitar a Lázaro Por que ele não Tirou a pedra? Aquela era uma pedra Grande Pesada Difícil Jesus poderia ter Chegado para aquela Diante daquela pedra Dito assim Pedra Sai Jesus podia ter falado Pedra Rola Jesus podia ter pedido Anjo Desça Tira a pedra daqui Podia ou não podia Então por que não fez? Eu quero tirar Algumas lições Aqui para nós Nesta manhã E a primeira Delas diz assim Deus Não vai fazer Com você Aquilo que você Mesmo Precisa fazer Eles tinham condição De tirar a pedra A pedra era difícil Era pesada Mas eles podiam Se eles podiam Eles deveriam fazer Deus não vai fazer Com você Aquilo que você mesmo Deve fazer Como diz no livro Desejado de todas as nações O que o poder humano É capaz de realizar Capaz de fazer O divino Não é chamado A realizar Eu não estou aqui Falando de salvação Pelas obras Porque a gente sabe Que no plano da salvação Quando o assunto É perdão dos pecados E mudança de vida Só Deus Pode atuar Na nossa vida Só Ele Só Ele Pode atuar Na nossa vida Nós Por nós mesmos Não somos capazes De mudar O nosso coração Então não é disso Que eu estou falando Porque essa transformação É só Deus Que pode fazer Mas o que estou falando Aqui É que nós precisamos Abrir a porta Do nosso coração Para que Deus Possa entrar E operar O milagre Dele Na nossa vida Alguma coisa Nós precisamos fazer É por isso que lá em Apocalipse 3 Verso 20 Diz assim Eis que estou a porta É Jesus E o que nós precisamos fazer Abrir a porta Do nosso coração Jesus não vai arrumar A porta Do nosso coração Somos nós Que precisamos abrir Alguma coisa Nós precisamos fazer Jesus gosta Dessa parceria O poder humano E a cooperação Divina Ou melhor O poder divino E a cooperação Humana Jesus gosta Dessa parceria Olha a palavra De Deus Veja a palavra De Deus Escrita por quem? Homens Mas a palavra É De Deus Ele gosta Dessa parceria Ele gosta De trabalhar Trabalhar Comigo E com você É por isso Que Ele nos chama Para pregar o Evangelho Ele poderia ter mandado Anjos Mas Ele manda a mim E a você Porque Ele espera Que nós façamos Alguma coisa É por isso Que Ele pede A nossa fidelidade Inclusive na vida financeira Nos dízimos E nas ofertas Ele nos dá O sustento Ele nos dá O trabalho Ele nos dá A capacidade Mas Ele pede Que nós São os nossos recursos Que são colocados Na obra de Deus Olha que coisa interessante Alguma coisa Nós precisamos fazer Pense aí Na sua vida Pessoal também O que é Que você está precisando Organizar aí Na sua vida As vezes A gente pede assim Para Deus Senhor Salva meu casamento Está difícil Está complicado E as vezes Deus vira para nós E fala assim Tira a pedra Tira a pedra As vezes a pedra É ouvir um pouco mais As vezes a pedra É a gente deixar De ter aquela Nossa opinião E dizer assim Tem que ser Do meu jeito Eu não aceito De outro jeito As vezes a gente Está pedindo Para Deus Operar a nossa vida Salvar a nossa família Mas Deus está dizendo Tirai a pedra Alguma coisa Você precisa fazer As vezes É um vício Eu falei Eu dei o exemplo Do casamento Mas é só um exemplo Pode ser um vício E a gente não consegue Se libertar E Deus as vezes Está dizendo assim Tirar a pedra As vezes é um computador Uma hora imprópria Um celular Escondido de alguém Eu não sei o que é Qual é a pedra Que precisa ser retirada Da sua vida O poder de Deus Está à sua disposição O que nós precisamos fazer É o que? Tirar a pedra Segunda lição Tirar a pedra Eles podiam Mas ressuscitar o morto Eles não podiam Segunda lição Deus nunca vai pedir Para você Algo que você Não tenha condições De Ele nunca vai permitir Que venha Uma provação Que nós não sejamos Capazes De suportar Não por nós mesmos Mas é porque Ele que nos dá O poder Mas creia nisso Quando A situação parece difícil Quando a provação Parece grande demais Creia Que aquele Que ressuscitou A Lázaro Tem o poder De te sustentar De te ajudar Ele não Vai te deixar Sozinho Quando a gente Pensa que nós Estamos sozinhos Quando nós Pensamos que nós Estamos sozinhos É porque nós Esquecemos De olhar Para aquele Que é poderoso Para ressuscitar Os mortos Mas também Para fazer O milagre Que nós precisamos Operar Na nossa vida Eu queria finalizar Com o verso 43 Que diz assim E tendo Dito isso Clamou em alta Voz Lázaro Vem para fora Essa frase Para mim É muito interessante Porque Jesus Precisou falar O nome de Lázaro Se ele não Tivesse falado O nome de Lázaro Todos os mortos Que estavam ali Se levantariam Tamanho Poder Do nosso Deus Tamanho Poder Do nosso Deus É esse poder Que está em a minha E a sua Disposição Para voar Na sua vida Para te ressuscitar Espiritualmente Será que hoje Nós Estamos precisando Desse poder Na nossa vida Certamente Sempre precisamos Mas será que Eu estou falando Aqui nesta manhã Para alguém Quem sabe Está morto Espiritualmente Alguém que não Mais está estudando A Bíblia Não está orando E acha Que isso é Bíblia espiritual Eu quero dizer Para você Que sem vida Sem oração Sem comunhão Com Deus Nós corremos O sério risco De estarmos Morrendo Espiritualmente Mas eu tenho Aqui para te dizer Que o poder De Deus Está à sua disposição O pão Da vida A água Da vida Está à sua disposição Para vivificar A sua vida espiritual E o que é Que você precisa Fazer Será que Deus Está olhando Para você agora E dizendo Tira a pedra Será que a pedra É uma televisão À noite Que rompa o seu tempo As suas energias E você não consegue Levantar pela manhã E estudar A palavra de Deus Será que a pedra É um perdão Que você não pede É um perdão Que você não concede E isso tem atrapalhado A sua vida espiritual Eu não sei Mas eu sei Que sempre tem uma pedra Porque o inimigo Não nos deixa Caminhar Atrapilamente Na nossa jornada espiritual Ele propositalmente Sempre coloca pedras Em nosso caminho Qual é a pedra Que está atrapalhando A sua comunhão espiritual Com Deus Se essa pedra For grande Quando Deus pede Para nós Tirarmos uma pedra Grande Ele sempre Vai nos dar As forças Para que nós Possamos avançar Na nossa jornada espiritual Você quer tirar As pedras Que tem atrapalhado A sua vida espiritual Eu quero orar Para você Aonde você está aí Eu quero orar Quero orar também Aqui Pelo esposo Da santa Ela pediu oração Aqui nos comentários Os demais Também pediram oração E eu quero orar Pela sua vida espiritual Porque se Houver Alguma pedra Aí na sua vida Que ela possa ser retirada Em nome de Jesus Para que a sua vida espiritual Floresça Para que mesmo Nesse mundo De pecado A nossa natureza A nossa natureza Ainda é pecaminosa Mas que nós Possamos nos apegar A Cristo Para nos preparar Para o dia Que Ele quer Que Ele vier Nós possamos estar Preparados Não pelos nossos méritos Mas pelos méritos De Cristo Ele morreu por nós E Ele quer nos levar Para as mansões Seleciais Eu creio muito nisso E eu quero orar Por vocês também Feche seus olhos E vamos falar Com o nosso Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós te louvamos E te agradecemos Pelas lições Da tua palavra Nós queremos Te agradecer Porque o teu poder Está à nossa disposição Nós queremos Te pedir Nesta manhã Que venha Avivar A nossa vida espiritual Que tudo aquilo Que tem causado Separação Entre nós e ti Possa ser retirado Para que o teu poder Possa entrar Na nossa casa Na nossa vida E acima de tudo Transformar o nosso coração Quero pedir uma bênção Especial aqui Sobre a igreja De Itaguaí Sobre o distrito De Itaguaí Todos os pedidos Que aqui foram mencionados Aqueles quem sabe Estão no íntimo De cada coração Os momentos de dificuldade Que quem sabe Alguns aqui Estejam passando Que o Senhor Esteja com eles Que eles possam entender Que por maior Que seja a provação Por maior Que seja a pedra O Senhor É um Deus Que está atuando Na nossa vida Está junto Conosco O Senhor É um Deus Que não nos abandona Pedimos Que esteja conosco Agora No decorrer Da programação Desta manhã Em que ouviremos Um pouco mais Sobre família Bem como também No decorrer Deste sábio Abençoando A cada família Aqui representada São as bênçãos Que lhe pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém